Uma boa pedida para o inverno é o vinho. Olha lá, Moniê! É, de acordo com uma pesquisa, a bebida é a preferida dos brasileiros para ocasiões especiais e a procura dispara quando temperaturas caem. Aí, ó, balança a reportagem. Tem combinações que casam perfeitamente. Inverno e vinho é uma dessas famosas associações que fazem a procura pela bebida aumentar nesse período. Um mercado que desperta o interesse de paladares e bolsos diversos. Aqui nessa loja especializada em vinhos e produtos afins, a procura pela bebida aumentou em média 30% neste período. São aproximadamente 500 rótulos diferentes de vinhos com preços que variam entre R$ 18 e R$ 1.200, como essa edição especial. Geraldo Adriano, que é especialista, explica que dá para harmonizar o vinho com qualquer tipo de alimento, apesar de os mais comuns serem queijos, carnes e chocolates. Cada prato tem seu estilo de vinho, levando para essa questão do inverno. O que é muito comum nessa época são as pessoas procurarem o fundir de queijo. O fundir de queijo é um prato quente, a base de queijo normalmente mais forte. Eu sempre aconselho a levar vinhos tintos de médio cor. Uns vinhos chilenos, em especial a linha reserva, que vai ter médio cor por causa da passagem em madeira. Se quer algo mais frutado, vai para a Itália, para a região da Públia, com a uva primitivo. São vinhos que realmente se enquadram muito bem com essa questão do fundir. A advogada da Tiele Salazar e o serventuário Plínio Carvalho são apreciadores da bebida. O consumo aumenta no inverno, segundo o casal. Na residência deles, a bebida faz parte da rotina e marca reuniões entre amigos e, é claro, momentos românticos a dois. Essa paixão começou bem lá na adolescência. Meu tio fez uma festa e, nessa festa, ele colocou uma torre de taças e despejou o vinho. Eu achei aquilo lindo, achei uma bebida chique. Aí, né, eu queria ser chique também. E comecei a pesquisar sobre os vinhos e tudo. Só que, naquela época, era o famoso Cantina da Serra, aquele litrão de cinco litros, mais açúcar do que vinho. E, nisso, eu fui experimentando uma aqui e outra ali. E, com uma viagem que nós fizemos, nós acabamos descobrindo outras faces de vinhos, como se tomar e tudo. E isso só foi despertando. Cada dia mais foi despertando nossa curiosidade sobre o vinho. E eu sempre gostei de um jantar romântico. Eu sempre achei que pediam vinho. Eu acho que, sei lá, a cerveja não se enquadra nesse tipo de situação. Então, nós começamos a fazer sempre jantares românticos e colocar o vinho na mesa e sempre tomar. A palavra vinho tem sido uma das mais procuradas em sites de compras de produtos diversos e, principalmente, no inverno. A assinatura de clubes online especializados é uma tendência cada vez mais forte e comum. Isso porque dados revelam que 49% dos brasileiros preferem o vinho. A gente optou, por causa da assinatura, para a gente conhecer mais a carta de vinhos. E aí, junto com a carta, ele vem mandar uma revista, a gente poder harmonizar o tipo de vinho, a região. Então, a gente optou mais por essa situação mesmo. As informações do levantamento, trazido por uma plataforma de pesquisa, ainda afirmam que a bebida é a mais escolhida por 43% das pessoas em ocasiões especiais. Quando você vai estar com alguém especial, você procura algo que seja especial para aquela pessoa. E o vinho te traz, sim, essa sensação de aconchego, de acolhimento, de que você vai estar preparando algo especial para aquela pessoa. Acaba que o friozinho, a questão do vinho, ele gera um pouco para o lado da temperatura ambiente. Você não precisa de gelar muito o vinho. Então, o frio, ele já meio que aconchega, casa direitinho com a questão do clima. Então, ele pede um vinho, sim, quando está mais frio.